Vamos assistir o vídeo de Manoel Araújo, olha o vídeo do Manoel Araújo Abri a porta da minha casa Para receber aquela brisa maravilhosa Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas eles perceberam Que eu estava vendo Pegar a toalha vermelha E tampar o aquele vitrô Toalha vermelha Marcas de amor Tampar a minha visão E acabou com a fantasia Com as cenas de amor Toalha vermelha Marcas de amor Tampar a minha visão E acabou com a fantasia Com as cenas de amor Abri a porta da minha casa Para receber aquela brisa maravilhosa Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Que eu estava vendo Que eu estava vendo Pegar a toalha vermelha E tampar o aquele vitrô Toalha vermelha, marcas de amor Tampar a minha visão e acabou com a fantasia Com as cenas de amor Toalha vermelha, marcas de amor Tampar a minha visão e acabou com a fantasia Com as cenas de amor Foi numa tarde de domingo Que eu te conheci Foi naquela balada que se me apresentou Pra o seu marido Você falou pra ele Que nós éramos colegas de serviço Eu fiquei muito louco e apaixonado Por esse amor proibido Eu me entreguei pras drogas Me entreguei pra vida E nem garoto de rua Eu sou a do muito louco e apaixonado Mas a culpa é sua Foi você Que me deixou assim Mal acostumado Com esse amor proibido Foi você Que me deixou assim Mal acostumado Com esse amor proibido Mas logo em seguida Você veio Amorar comigo Mas só demorou Três meses Você me abandonou E voltou Pra o seu marido Eu me entreguei pras drogas Me entreguei pra bebida Virei garoto de rua Eu sou a do muito louco E apaixonado Mas a culpa é sua Foi você Que me deixou assim Mal acostumado Com esse amor proibido Com esse amor proibido Foi você Que me deixou assim Mal acostumado Com esse amor proibido Você vai不了 E o que você Então se você Que me deixou assim Eu acho que12 Eu sou a do muito louco E eu me deixou assim Obrigada.